Capítulo 07, Segunda-feira, Grua, André Dias, e Luzia, Giovana Antoneu, são presos após a Marisqueira ser confrontada por Carola, Débora Seco, e Carutales Miranda, e Manuela, Rafaela Brasil, deveriam ser adotados, aconselha Claudine Cássia Kiss, a Karen, Maria Luísa Mendonça, e Edgar Cacuciocle. Dodô, José de Abreu, diz para Carola fazerem em Valentim um exame de compatibilidade genética. Edgar procura Cacau, Fabiola Nascimento, e sugere que ela libere Manuela e Ícaro para serem adotados por ele Cacau é repreendida por Roberval, Fabrício Boliveira, quando ele fica sabando do seu caso com Edgar e diz para ela tomar cuidado em relação a Karen, durante o tempo em que estiver presa Cacau tem que ser a responsável pelos seus filhos. Suplica Luzia, consideram Luzia culpada pela morte de Edela e o Paulo Barros, as crianças tem que escolher entre ela e Karen e Edgar, diz Cacau ao contar sobre Luzia, Roberval assegura a Cacau que eles não vão ficar mais juntos, Luzia se torna cúmplice de Jurema. Na cadeia, Luzia assegura que não vai dar o perdão para a irmã por ela. Não criar os seus dois filhos, quando Cacau revela que Manuela escolheu morar com Claudine. Sem reação, Beto, Emílio Dantas, vê Carola e Remy Vladimir Brita ficarem na sua frente. Severo, Odilon Wagner, é pai de Roberval, conta Claudine antes da sua morte, Luzia é chamada por Jurema para escapar em da cadeia. Carola é confrontada por Beto quando ele sai do Estado Vegetativo, capítulo 08, terça-feira. Beto quer saber de Luzia, os parentes devem saber que Beto acordou, diz Carola a Remy ao festejar Zefa, Cláudia de Moura, não vai ter o seu perdão, assegura a Roberval ao enfrentar a mãe, o falecimento de Claudine. É lamentado por Severo, Edgar e Manuela, Zefa fica fora de si quando o Roberval questiona Severo a respeito de quem é seu pai e o Roberval avisa que não vai embora da mansão de Severo ao contar a Karen sobre o caso de Edgar e Cacau. Cacau é mandada embora da casa de Severo quando Karen confronta Edgar, a separação faz Ícaro e Manuela ficarem mal. Manuela não terá contato com a família biológica por decisão sua. Asegura Edgar a Zefa, Remy reprova quando Beto obriga o pai a ser o responsável, porque recebe de direitos autorais, concordando em manter a farsa sobre sua morte para tomar conta de Valentim, vai atrás de Luzia e conta Beto a Carola, para evitar que Beto e Luzia se veem, Carola recorre a Laureta, Adriana Esteves, Roberval e Laureta se veem pela primeira vez, Jurema socorre Luzia quando uma presa, na cadeia, afirma que vai lhe matar. Jurema propõe, novamente que ela e Luzia escapem juntas da cadeia, Beto vai atrás de Luzia e o comportamento de Remy deixa Dodô com suspeitas, ao ver as presas que escaparam. Beto reconhece Luzia capítulo 09 quarta, feira ao escapar em, Jurema faz Luzia andar mais depressa quando a marisqueira é chamada por Beto, Jurema e Luzia tomam caminhos diferentes, Beto não deve mais pensar em Luzia, reforça o Naná, Arlete Salles e Clóvis. Luiz Lubianco, Roberval decide jogar charme para Alda Maria atiçado por Laureta, Ícaro deixa a mãe mal aldista, está lá em encontro da mãe com Cacau, eles devem fugir para a Islândia, aconselha Groan, André Dias, a Luzia, Alda tem um ataque no coração quando Laureta tenta lhe passar a perna tirando proveito que ela e Roberval estão próximos, Laureta fica fora de se quando Roberval rouba as bijuterias de Alda, Carol, o chantagueia Beto, ou eles ficam juntos ou rapaz não poderá tomar conta de Valentim, Carola e Beto tem casamento, Luzia e Groa vão embora às escondidas, capítulo 10 quinta-feira 18 anos mais tarde, Manuela Luisa Arraes, é chantageada por Rochelle, Giovanna Lancelotti, e de garça em defesa de Manuela quando Karen fala mal da garota para ele, por meio da internet, Ariella, Giovanna Antonelli, a cantora natural do Brasil que faz shows na Islândia, fala com Manuela quando a garota sofre, resolveu retornar para o Brasil, assegura Luzia, vestida como Ariella, para a Groa, os filhos necessitam dela, assegura Luzia ao contar a Groa a forma que encontrou para retornar ao Brasil, na comemoração do aniversário, os amigos de Manuela não serão distratados, afirmam, Edgar Karen e Severo Rochelle diz que quer ser a responsável pelo aniversário de Manuela, ele e a irmã vão viver juntos, assegura Icarotá e Suede, ao bater boca com Cacau, no Brasil desembarcando Luzia, Ariella e Groa, em memória de Beto, admiradores organizam uma missa, Beto, Miguel tem a atenção chamada pelo pai por viver a biesse de sua falsa morte, Boris saca uma arma para Remy que evita pagar o que lhe deve, no Rio de Janeiro, Carola é ameaçada por Laureta, Cacau recebe pedido de perdão de Luzia quando, ela se reveem, Missy Kelsey e Cardin, é defendida por Rosa, Letícia Collin, quando é destatada, por Agenor, Roberto Bonfim, Laureta e Rosa se veem, pela primeira vez, Rochelle arma para, Acácio, Danilo Ferreira, ser humilhado diante de Manuela por Karen, Cacau tem dinheiro roubado por, Icaro, Manuela homenageada por Luzia, Ariella durante a apresentação dela na capital baiana, capítulo 11. Sexta-feira o dinheiro que furtou tem que ser devolvido, ordena Cacau ao enfrentar o sobrinho. Cacau é culpada por Manuela pelas atitudes de Icaro ao ser mandada embora da apresentação. Luzia, Ariella resolve sair com Manuela ao ver a garota pela primeira vez, Narciso, Osmar Silveira. Não gosta quando Rochelle nota a Cássio, a sua família ficará junta mais uma vez, assegura. Luzia é a Cacau e Droa, Manuela recebe atendimento de Zefa, Zefa enfrenta Rochelle quando, Ariella. Garota planeja deixar a família contra a irmã de criação, a respeito de Beto, Valentim. Danilo Mesquita, fala com o avô, ninguém deve ajudar Remy porque ele é um bandido. Ordena Dodô quando Yonan, Armando Babayoff conta que um agiotre está atrás do irmão, Doralice. Roberta Rodrigues, resolve ver se Yonan é fiel, nem se recebe dinheiro de Rosa e Maura. Nanda Costa, suspeita, a respeito das fissuras na casa, Rosa faz perguntas a Maura, Icaro. E Laureta se vêem, pela primeira vez quando ele abandona a casa de Cacau, Rochelle. Faz de tudo para atrair a Cássio, na frente de Carol, Beto, Miguel incentiva Valentim, na mansão. De Laureta, Ícaro e Rosa se vêem, Remy vai atrás de Carol, capítulo 12. Sábado Remy faz de tudo para atrair Carol, Ícaro fica afim de Rosa, Luzia, Ariella deixa. Manuela fascina ao lhe dar um presente, Dodô deve auxiliar Remy, suplica Naná, Valentim é. Mais talentoso na comparação que o seu pai o assegura Beto, Miguel ao garoto Carol finge que. Está tudo bem quando Beto surge ao chantagear Remy. Manuela é chamada por Luzia, Ariella para. Lhe auxiliar no palco, Remy afirma a Carol o que vai ficar sabendo porque Luzia não. Gosta dele. Acácio leva Manuela ao lugar onde mora, Rochelle foi atrás de Acácio na apresentação da capoeira, fica sabendo Manuela através de Luz. Rochelle mente a respeito de Acácio. Ao ser enfrentada por Manuela, Ícaro e Rosa decidem namorar sem que ninguém saiba após. Trocarem beijo, Laureta resolve apurar a biografia de Ícaro por manterem a farsa envolvendo Beto. Dodô e Ionan se lamuriam, o que Dodô e Ionan não contam para ninguém deixa. Doralice com suspeitas, Remy diz para Naná lhe dar dinheiro ao ir atrás da mãe. Manuela é apoiada por Luzia, Ariella a insistir no seu novo emprego, Carola e Clóvis tentam. Fazer a gravação de uma música como se fossem eles os autores, mas Beto intervém. Luzia revê Ícaro ao ir atrás de Manuela sem ser vista. Tchau, tchau.